E aí galerinha, boa tarde, boa tarde, já são quase, quase é noite né, então 17 horas, hoje dia 28 de maio de 2015, viagem para São Luís, Teresina e Fortaleza Estou aqui perto de Jaguari aí, no estado do Paraná, norte aí do Paraná, já estou chegando aí daqui 50km, estou chegando lá E eu acredito que hoje alguém vai pagar uma janta para mim ali, já está me putucando aqui faz hora E aí está tranquilo, vim dando bastante parada aí, por isso que não rendeu ainda, estou aqui ainda, fazendo uns azuis aí, apertando a carga e tal Aquela coisinha para você assentar a prumar, que nem diz o outro, o esquema da carreta, tá, e ajeitar do jeito que eu quero Deu umas reguladas no xigão, almocei, tranquilo, sem pressa, de boa Está nublado, está friozinho, está 15 graus aqui, normalmente aqui é calor também Estamos no inverno, né, inverno, outono, né, estamos no outono, já quase entrando no inverno aí Então é, aqui é a entrada aí para a Floresta do Piraí do Sul, estamos aqui perto do Piraí do Sul Essa região aqui mexe muito com papel, aciongose, etc Valeu galera, está indo tudo bem aí, o pessoal vai me acompanhando galera, não tem como eu ficar Tico, 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 fuçando aí, procurando quem está na cidade e tal Vai chamando no chat aí, quem quiser, que eu estiver chegando próximo aí Vou postando sempre onde eu estou, beleza galera, está tudo certo, tudo bom, um abraço Daqui a pouquinho nós estamos de volta aí, eu acho que eu vou parar ali por Jaguaria Iva mesmo, tá, vou ver aí Valeu galera, um abraço, até demais